Estamos aqui gravando o muro da casa de Raiz de Jeiteão Brasil, situado na Avenida, na Rua do Marítimo nº 39, na Vila Aliança. Esse muro serve como painel de divulgação da barraca Raiz de Jeiteão Brasil, na Feira de São Cristóvão. Como você está vendo, todos os moradores do bairro, né, aqui no Rio de Janeiro, da Vila Aliança, passam por esse muro e vê a barraca Raiz de Jeiteão Brasil, né, situada na Feira de São Cristóvão, horário de funcionamento, telefone de Jeiteão Brasil. Aqui mesmo nessa casa, né, do Raiz de Jeiteão Brasil, na Rua do Marítimo nº 39, na Vila Aliança, foi criada em 1991 a Associação Clube do Reggae, que deu origem a vários clubes do reggae espalhados pelo Brasil inteiro. A região de Bangu, Vila Aliança especificamente, vários moradores frequentam a barraca Raiz de Jeiteão Brasil, na Feira de São Cristóvão, ou trabalham na Feira de São Cristóvão, como segurança, como os barraqueiros, como nos restaurantes, enfim, pessoas que vão para a Feira de São Cristóvão para trabalhar. Além da grande massa que frequenta a barraca Raiz de Jeiteão Brasil, na Feira de São Cristóvão, sexta, sábado e domingo. Tá vendo aí a divulgação? Tá aqui, ó. Passando por essa rua, Rua do Marítimo nº 39, a pessoa vê a Raiz de Jeiteão Brasil, Feira de São Cristóvão, a divulgação. O Clube do Reggae começou aqui, em 1991, e se expandiu pelo Brasil inteiro. E até hoje, a Raiz de Jeiteão Brasil está defendendo o reggae no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Então, a residência do Raiz de Jeiteão Brasil sempre divulgou o reggae, foi a base da criação do Clube do Reggae, que deu origem ao movimento reggae no Brasil inteiro. Então, estamos aí na luta e é preciso saber, ter consciência que o nosso trabalho não começou hoje, começou há muitos anos e vai se estender por muitos e muitos anos ainda, estamos só no começo de um movimento reggae e buscando o reconhecimento dentro da sociedade. Aqui é 100%, não tem neurose, não tem fingimento, é 100% trabalhando reggae. Todos os dias, na Feira de São Cristóvão, na barraca Raiz de Jeiteão Brasil, até o muro da casa do Raiz de Jeiteão Brasil, vêm divulgando o reggae na Feira de São Cristóvão. Todas as pessoas que passam por aqui, sejam carteiros, sejam, enfim, pessoas que passam na Rua do Marítimo nº 39, na Vila Aliança, acabam conhecendo esse trabalho e vão na Feira de São Cristóvão acompanhar a Rádio de Jeiteão Brasil. Do lado do bairro da Vila Aliança, tem um sub-bairro que se chama Nova Aliança. Nesse bairro, vários moradores, a maioria, quase 100%, são moradores maranhenses da região de Bequimão, que imigraram para o Rio de Janeiro. São todos regueiros, todos gostam de acompanhar a UD Jeiteão Brasil. É um bairro inteiro chamado Nova Aliança, em Bangu, onde os imigrantes do Maranhão, especificamente da cidade de Bequimão, vêm morar, vêm morar perto do DJ Jeiteão Brasil, perto da residência do DJ Jeiteão Brasil, no bairro Nova Aliança, ao lado da Vila Aliança. Os moradores, os bares, são todos eles de moradores originários do Maranhão de Bequimão, e também os regueiros, que frequentam a barraca do Rádio Jeiteão Brasil, moraense também, são de Bequimão também, e frequentando sempre a barraca do Rádio Jeiteão Brasil, acompanhando os programas de rádio na região, acompanhando todo o trabalho do Rádio Jeiteão Brasil com regue no Rio de Janeiro. moradores de um bairro inteiro, e inclusive vários moradores da Nova Aliança, que fica ao lado da Vila Aliança, imigrantes para o Rio de Janeiro, em caravana de família, várias famílias saem de Bequimão e de Pinheiro, no Maranhão, para morar ali ao lado do DJ Jeiteão Brasil, ao lado da Vila Aliança, no bairro Nova Aliança. A Rua do Marítimo, essa aqui, casas, casas, ok? Não é morro, é um bairro, e aqui, o muro da casa do Rádio Jeiteão Brasil, com a divulgação da barraca Rádio Jeiteão Brasil na Feira de São Cristóvão. A Rede Globo já teve aqui, cinco dias direto, o Fantástica, filmando, entrevistando a Rádio Jeiteão Brasil, porque aqui começou a associação de moradores, a associação de moradores do bairro da Vila Aliança, aqui começou também a escola, né, a luta pela escola, pela criação de uma escola na região, que foi o Rubem Berta, que existe até hoje, e, então, várias atividades. O PDT começou também aqui na casa do Rádio Jeiteão Brasil, César Maia passou por aqui, Lupe passou por aqui, Lamartine Santana passou por aqui, e também Nivaldo Barbosa, né? Também vários candidatos eleitos pelo PDT usaram a residência do Rádio Jeiteão Brasil como base na Zona Oeste, em Bangu, e foram eleitos como César Maia e Lupe, tá certo? Então tem um passado importante, associação de moradores, enfim, tem um passado importante essa residência, não só no REG, como em toda a região, tá certo? Então vamos ficando por aqui, você já sabe, é 100% o trabalho do Jeiteão Brasil há muitos anos, e aqui, ó, o muro da casa do Rádio Jeiteão Brasil vem divulgando o REG, e várias pessoas, moradores da Vila Aliança frequentam a barraca Rádio Jeiteão Brasil no final de semana, sexta, sábado e domingo, na Feira de São Cristóvão. É isso aí, acompanhe esse trabalho sincero, verdadeiro e honesto. Rua do Marítimo, número 39, Vila Aliança, Bangu.